Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui pro nosso canal, cara, na conta do William, tá mano? E esse vídeo é um experimento social daquele desafio que eu falei pra vocês que rolava geral, tá fazendo aí em busca de um ídolo, tá rapaziada? Que é o Melhoria de Ano Novo da Premier League, a gente vai tá fazendo aqui, se eu não me engano, 15 pacotes daquele e além disso ele tem outros pacotes aqui que a gente vai tá aproveitando e abrindo junto também, tá? A gente vai fazer no decorrer desse vídeo então, galera, se por acaso você não for inscrito nessa bagaça, já se inscreve aí nessa parada já ativa o sininho aí também pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo, nos siga nas redes sociais e tudo mais e vamos ver, olha o primeiro já, mano, o primeiro já desanima, né, o primeiro já desanima, véi Mais um então, pacote Ouro Premium, por Gil Van Dyke Esse aqui são pacotes, não sei se de grandes confrontos, né, porque o de Elite dele não vem nada, rapaziada Mas esse aí, ó, telinha, vamos ver já, telinha no pacote Ouro Premium Alemão, pelo menos não é espanhol, meio, quem vai ser essa fera? É o Branch, né, tá dando uns lagzinhos, a internet tá meio zoa, mas tá na mão o Branch Zera, então brabo Ixi, tá até travando a tela aí, mano, ihu, ihu, Branch Mais um pacote, rapaziada, pacote Ouro Premium, na verdade é Ouro Premium, Jumbo, é isso mesmo, é isso mesmo Tava falando errado, mas tá falando certo, errei no acerto, acertei no erro Vamos ver o que que vem, olha, travado, ih, papai, trava mais, trava mais a internet dele Pacote Ouro Raro, é no pacote Ouro Raro que ele vem Chega Totinho, chega pra cá, meu amigo Olha lá a telinha, vamos ver então, brasileiro Esquita, quem? É ele, Douglas Costa Prime Eletro de jogadores, Prime Eletro de jogadores Vamos ver o que que vem Olha lá, agora brilhou bonito, agora brilhou bonito Telinha de novo, somente Somente uma telinha brasileira, somente um zagueiro, somente um Davi Luiz, não Somente um Felipe É bom, mano, Felipe 84, legal Pacote Ouro Raro foi, rapaziada, foi Foi porque é um negócio que não é enrolação não, tá ligado? O negócio aqui é zica da balada E demorou ali pra abrir, teve o bug E ia vir um Totinho e aí tirou ele do pacote Certeza Certeza absoluta, telinha de novo Telinha novamente, saborosa Pise, William Carvalho Danilo Pereira, Danilo Pereira, Danilo Pereira Olha lá o Danilão lá, ó Prime de jogadores Prime de jogadores Foi, papai Foi, olha lá que beleza Ixi, esse aí vai dar bom, hein Olha lá, seleção de semana, pelo menos No mínimo, no mínimo É, eu esqueci o nome dele, mano Cricito, já tirei ele hoje Tirei ele em pacotes Olha lá o homem Cricitão Agora vai começar a verdadeira bagaceira, tá, rapaziada? 15 pacotes Upgrades da Premier League Vindo terceiro E apertei Tem Sozinho Ó Ó Telinha Telinha da Premier League Delialle, né? Goleiro Não, não é o Delialle, não É o Pickford É o Pickford Pickford Tá lá, tá lá, tá lá Mais um Mais um A gente abriu aí uma porrada e não deu nada 3, se eu não me engano Abrimos 3, deu uma telinha Abrimos 2, deu uma telinha Não sei Esse aí vai dar legal Ixi, esse vai dar bom mesmo Olha lá que beleza Telinha de novo Não vem o Walkout É brasileiro Felipe Anderson agora Zagueiro Davi Luiz Davi Luiz Será que já tinha Davi Luiz? Se não tiver, tá na mão Mais um, rapaziada Tá diminuindo cada vez mais Fui no quarto Vou abrir aqui o próximo Com um T de tomada Vou abrir o com um T de tomada, mano Olha lá que beleza é esse Telinha só de novo, mano Meu Deus do céu É o Ozzy agora? É ele mesmo Ele mesmo Ele mesmo Ele mesmo Tá lá Telinha, telinha Vou abrir com um T de tomada, mano Olha aqui, ó Olha lá Beleza Falta luz Ok Apertei Vamos ver se o T de tomada dá sorte Não é possível Vou abrir até com o Naruto agora, rapaziada Olha lá que beleza Ih, rapaz Seleção da semana Quem que é o cara que tá de seleção da semana? É um triste, né? É um Nubble, né? É um Nubble Mas pelo menos foi legal, né? Pelo menos foi legal Não pode reclamar do Nubble, não Pode reclamar do Nubble Pode reclamar quando é repetido E não tem como você trocar, né, velho? Tem que dar aqui que céu, mano Sacanagem Agora o Naruto vai abrir o pack, rapaziada Ó, o Naruto vai abrir o pacote agora, ó Fica a mãozinha ainda Com o dedinho, fi Foi Ih, agora vai dar Bom, vou até guardar o Naruto aqui Enquanto abre o pacote Que vai dar legal, quer ver? Olha lá Olha lá Ih, Naruto Tá sem sorte, hein? Não vem nada, rapaziada Na moral mesmo Que tristeza, velho Que tristeza Olha lá o Lamela Mano, tá acabando, velho Tá acabando Falta nove Falta nove, velho Vamos lá nesse aqui Pacote prêmio de jogadores do Premier League Manda, e aí Um Tote Pelo amor de Deus Que você tem no universo aí, mano Olha lá, velho Não vem nada Mano, falta seis, velho Seis Mamãe mandou escolher esse daqui Fui Velho Não é possível, mano Sério Não é possível De verdade, hein Manda, e aí Não manda nunca, mano Ó, pelo menos É Champions League agora Pelo menos Olha lá Que beleza Olha o Enderson Antes de abrir isso aqui Eu queria falar Que todo pacote Vem um ORIE Todo pacote Vem um McCarty E tem outro jogador Que vem junto aí também Rapaziada Vamos nesse aqui Pra ver se tira alguma coisa Mal negócio Que tá embrasado, hein Pelo jeito Aqui o trem Tá foda mesmo E aí sim Vai dar mais legal Ó, olha lá A telinha Só o máximo Que vem a telinha, mano Argentino Quem é argentino? Zagueiro Exatamente, né Pelo menos oitenta e cinco Né Oitenta e três Confundi com Fifas passados Mano Bookpack promocional Pacote teammate Tá aqui na tela, ó Apertei Vamos ver, mano Sério Tá zoado Isso aqui, velho Tá zoado Tá zoado Tá nerfado Tá tudo que a gente pensar No universo Simplesmente Não vem nada Os últimos três, galera Os últimos três Fifa Points Olha os Fifa Points Olha os pacotes promocionais Olha aí Abençoa esse pacote Agora Nesse momento Ai, ai, ai Será mesmo Que não vai vir nada Esse tá com um brilho Diferentão aí, ó É o lockout Lockout pelo menos Brasileiro Quem é o lockout brasileiro? Firmino, ó Firmino Pelo menos isso, né Pelo menos um Firmino aí Pelo menos um Firmito Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Deu certo o bug Os últimos dois Vamos naquela mesma sequência Aqui que deu certo Pacote teammate Só que em vez de abrir o primeiro Vamos abrir o segundo, cara E a esperança é a última Que morre Até aqui no Fifa Será? Será? Olha, tá brilho diferente Brilhou diferente Brilhou diferente Telinha só, mano Só a telinha O Schmeichel Schmeichel Beleza Beleza Até agora não valeu a pena nunca, né Último Último, né Vou fazer bug Apertei Levanta a mão pro céu E vamos ver o que que vem Se não vier nada Já vou despedir, galera É, não veio nada, mano 15 pacote em vão Deve vir o Anderson aí de novo, né Ou qualquer um outro jogador aí Zagueiro Ou também de agora da Champions Galera, vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado desse vídeo Obrigado por quem me acompanhou até esse finalzinho, hein Infelizmente 15 DMEs em vão Não veio nada Não veio tote Não veio bagaça nenhuma E é isso Vamos continuar a nossa busca Atrás de um tote Até o final dessa parada Fichou? Tamo junto Aquele abraço É nóis Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho É nóis E eu fui E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho